Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando aqui como você está adicionando papel de parede Aí no seu dispositivo Você que quer estar alterando aí o papel de parede do seu dispositivo Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um J7 Prime E para você estar aí alterando o papel de parede do seu dispositivo Você vai estar acessando aqui a galeria Entrando aqui na galeria pessoal, ele vai estar mostrando aí todas as fotos aí Que tem no seu dispositivo É só você estar escolhendo aí qual foto você quer estar adicionando aí Como papel de parede do seu celular Aí você acessa a foto Está acessando aqui uma foto diferente Que está escolhendo essa Acessando aí a foto pessoal, você vem nesses três pontinhos aqui em cima Clica nos três pontinhos Aqui pessoal, você clicando naqueles três pontos Ele vai estar mostrando aqui várias opções Inclusive a opção de definir como papel de parede Você vai estar acessando a opção aí de definir como papel de parede E aqui pessoal, ele vai dar três opções Perguntando onde você quer estar adicionando papel de parede Se é na tela inicial, na tela de bloqueio Ou na tela inicial e na tela de bloqueio Vou estar adicionando aqui só na tela inicial Então você clica aqui em tela inicial Ele vai estar mostrando aqui um exemplo pessoal De como vai ficar aí a sua tela inicial com o papel de parede Se você tiver gostado, é só você estar clicando aqui em concluído Clicou aqui em concluído pessoal Automaticamente já foi aplicado aqui como papel de parede da tela inicial Se você voltar aqui, vai estar aqui o papel de parede aqui na tela inicial Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima